Música Provoção no Bahamas Vale é pro dia inteiro, é pra todo mundo aproveitar. Bahamas, tudo mais barato. Vereador Altamira, há um ano atrás foi feita uma reunião com toda a equipe que gere a BR-040. O que foi acordado nesta reunião de um ano atrás? O Abelio, com essa reunião foi acordado que o pessoal da escola seria colocado um radar, né? E pra colocar esse radar teria que ter um prazo de seis meses, porque o prazo era muito longo, de seis meses pra poder colocar esse radar. Aí eu disse pra eles na época, os pais acharam muito tempo de seis meses. Se eles tivessem feito esse acordo pra colocar esse radar em seis meses, já tem um ano, já tinha colocado esse radar há muito tempo, né? E hoje eles vêm com outra promessa, tá aqui, né? Eles vêm com outra promessa hoje, de dizer que daqui a dois meses, né? Daqui a dois meses estará resolvida a situação da BR-040 pra resolver a situação dos alunos, dos pais, das crianças que estudam aqui nessa escola aqui. Então, há um ano atrás, eles fizeram praticamente o mesmo compromisso. Praticamente fizeram o mesmo compromisso há um ano atrás. Então, vamos aguardar agora pra ver o que vai acontecer. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui o representante da BR-040. Ademir, você pode dizer, pelo menos, se foi feito um acordo? Foi feito um acordo, Ademir? Olha, o representante da BR-040 não pode falar por motivos éticos. Mas estamos sabendo em off que foi feita uma proposta aos pais e alunos, que vamos entrevistar um do colegiado que vai passar para nós o que foi prometido pelo representante extra-oficial da BR-040. Fabiano, qual foi o acordo? O Fabiano é um dos representantes do colegiado da escola. O que foi acordado nesta reunião hoje com o senhor Ademir, representando a BR-040? Bem, bom dia a todos da TV Mon. Foi acordado o seguinte, eles apresentaram pra gente uma proposta de estrangulamento da estrada. A estrada vai ser estrangulada num trecho de um quilômetro, que abrange aqui o trecho da escola. Então, vai ser feito um estrangulamento na via e colocação de um sinalizador, de um regulador de velocidade. Um modelo tipo um radar. E o que a gente entendeu, que a gente entendeu que é satisfatória essa proposta pra gente. Pediram um prazo de dois meses para a conclusão da obra. Vai ser apresentado o cronograma pra gente na terça-feira agora, dia 26. Vai vir outro representante da empresa com o cronograma e a gente vai estar acompanhando, a gente vai estar fiscalizando pra que, de fato, aconteça mesmo essa obra. A gente foi contemplado, foi contemplado com essa proposta e a gente deu um voto, deu um crédito pra empresa que possa resolver essa situação. Então, esta proposta deixa vocês satisfeitos que realmente vai minimizar toda a possibilidade de acidente, então, nesse perímetro. Sim, sim. A gente entendeu, a comissão aqui, o colegiado, os pais, os professores que participaram da reunião, entendeu que é uma proposta concreta. Com prazos concretos, com prazos estipulados e que vai ser um ganho pra comunidade, não só a comunidade escolar, mas a comunidade, toda a comunidade em volta da escola aqui. Muito obrigado. Agora estamos vendo aqui a imagem do senhor Ademir, que está passando para o membro do colegiado. Esse é o homem que veio representar a BR-040 e propor um acordo e prometer obras que serão realizadas, no máximo, em dois meses, nesse perímetro. Américo Antônio, para a TV Mó.